Quantas vezes você já se perguntou qual era a melhor forma de usar dinheiro, só que em outro país? Muitas pessoas que me seguem aqui no Coisas Que Eu Sei têm essa dúvida. Como que eu faço, Pri, para converter real para euro? Qual a melhor forma, qual a mais segura? Qual cartão eu faço para usar durante a minha viagem? Qual eu escolho para pagar menos taxas e que seja mais seguro? Pensando nisso, em tudo isso, no vídeo de hoje eu vou te dar todas essas respostas e te mostrar, principalmente, qual é a melhor conta internacional para o brasileiro que vai viajar ou morar fora do Brasil. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Coisas Que Eu Sei. Eu sou a Priscila e aqui a gente fala tudo, tudo mesmo sobre viver e viajar pela Itália. E é claro que um dos temas que é sempre recorrente por aqui é sobre usar o nosso dinheiro de forma segura em outro país, porque é isso que importa. Por isso, faz o seguinte, já pega papel e caneta, salva esse vídeo e presta atenção no passo a passo para você saber exatamente que conta abrir e como estar seguro durante as suas transações. Sabe aquele planejamento de vida na Itália que a gente tanto fala por aqui no Coisas Que Eu Sei? Da importância de se preparar financeiramente para isso, da importância e quer entender sobre como converter o real para euro e como trazer esse dinheiro? Pois bem, esse vídeo então é para você. Mas você sabe também do tanto que a gente dá dicas de viagem, conta experiências e mostra coisas incríveis que vocês podem fazer durante a viagem pela Itália? Então esse vídeo também é para você, porque em ambos os casos nós temos você como protagonista. Ou seja, o brasileiro que vai viajar para o exterior e que precisa sim saber em qual empresa confiar, como se livrar das burocracias e das altas taxas justamente para o seu dia a dia, morando ou viajando por aqui, seja tranquilo e de forma completamente segura. Hoje eu quero te apresentar a conta global da Remessa Online, uma empresa que tem como objetivo oferecer taxas justas e uma experiência leve para quem precisa realizar todas as transferências internacionais. A Remessa Online é uma empresa brasileira consolidada no mercado e que opera há muitos anos, que é justamente conhecida por ajudar mesmo aquela pessoa que não entende nada de transação internacional, de compras no exterior, principalmente de abertura de uma conta internacional, e tudo isso porque ela sempre facilita todo o passo a passo, fazendo com que tudo seja fácil e acessível a todo mundo. Junto à Remessa Online, você pode criar a sua conta global, que é uma conta internacional que veio justamente para facilitar a vida dos viajantes que estiverem indo para o exterior, ou seja, é o melhor cartão que você pode fazer para levar para a Europa e para tantos outros continentes espalhados pelo mundo todo. Não precisa se preocupar porque não tem burocracia, mesmo que você pense nesse momento. Pri, eu não sei nada sobre conta internacional, é a primeira vez que eu escuto falar sobre isso, é a minha primeira viagem, o que eu faço? Não se preocupe porque além da Remessa Online facilitar tudo isso, Dona Priscila vai fazer o quê? Eu vou te ajudar explicando tudo de forma bem clara e facilitar. Com a conta global é possível enviar e receber dinheiro, adicionar saldo à sua conta, você pode guardar euros para viagens e projetos futuros, Como muitos de vocês me perguntam, quando tomam a decisão de vir morar na Itália e não sabem como ir convertendo, como ir guardando esse valor de forma segura, é possível também fazer compras online ou presenciais em mais de 175 países sem pagar IOF e você consegue também sacar dinheiro em espécie em caixas eletrônicos não só no Brasil, mas inclusive no exterior, e tudo isso pagando a menor taxa do mercado atualmente. Primeiro, vamos começar entendendo então o que é a conta global e como ela é a melhor escolha para o brasileiro que vai viajar para outro país. A primeira coisa que você precisa saber é que ela é uma conta vinculada a um cartão de débito internacional, ou seja, ela te permite fazer compras em euro, saques e viagens pelo mundo e tudo isso livre dos custos de cartão de crédito que são abusivos e também de forma mais segura, porque essa conta global faz com que você não precise levar dinheiro em espécie durante a sua viagem, facilitando bastante isso para você. Essa conta, ela permite que você tenha seja um cartão digital quanto um cartão físico, então você pode fazer compras em lojas online no site que você quiser e em lojas físicas em qualquer lugar do mundo, além de poder usar o cartão virtual em carteiras digitais, como Apple Pay ou no seu celular, para você pagar de forma segura e fácil com o seu celular ali, com um toque apenas. E eu, como eu tenho o hábito aqui, né, quando eu faço compra no mercado, eu uso bastante. Quando eu vou ter que pagar um pedágio durante as minhas viagens, enfim, eu utilizo o meu cartão virtual para coisas mais simples, até para coisas mais complexas. E aí, às vezes, falando em cartão internacional, pode parecer uma coisa difícil, mas olha só como é fácil. No próprio site da Remessa Online, você já encontra várias informações sobre essa conta e o passo a passo é muito simples e está tudo bem detalhado ali. Basicamente, primeiro você precisa ter uma conta na Remessa Online, o que é possível fazer em poucos segundos com zero custo e zero burocracia. Do jeito que a gente gosta, sabe? Basta você adicionar os seus dados pessoais e você cria a conta em poucos instantes, praticamente. Depois, quando você tiver concluído todo o passo a passo, adicionado, obviamente, um documento de identificação para certificar que é você mesmo, e aí acabou, você começa a desfrutar da maravilha que vai ser criar a sua conta global. E da mesma forma que é super fácil se registrar na Remessa Online, na hora que você for criar a sua conta, vai ser tão fácil quanto. Tem um link aqui na descrição do vídeo que você vai poder clicar e vai direto para a página onde você vai encontrar o aplicativo para download. Primeira coisa é você baixar esse aplicativo, se cadastrar ou fazer login na sua conta da Remessa Online, caso você já tenha feito a sua conta, e ali no aplicativo você vai clicar em cartões e vai escolher entre criar cartão virtual ou pedir o seu cartão físico, o que é um outro grande benefício da conta global, porque ela vai facilitar o uso do cartão, seja no mundo virtual ou seja no mundo físico. Você não paga nada pela emissão do cartão virtual, ok? Depois, o que você vai fazer? De forma muito simples, você vai aceitar os termos e condições, vai confirmar o seu endereço para entrega do cartão físico, se foi essa a opção escolhida, se não, você já vai pular para a próxima etapa, que é criar uma senha para o seu cartão, e pronto, gente. Acabou, agora é só aguardar a finalização do seu pedido, e assim que chegar a confirmação, você já pode começar a usar o seu cartão virtual, e caso você queira o físico também, aí é só aguardar a entrega dele em seu endereço, e olha, pensa num cartão que ficou a coisa mais linda. Ele tem toda uma identidade brasileira, realmente capricharam, e ele acabou se tornando a identidade do brasileiro que viaja pelo mundo. Eu amei, achei a coisa mais linda. Se por um acaso você emitir o seu cartão físico, após você recebê-lo na sua casa, você vai acessar a aba cartões ali no aplicativo, vai clicar naquele cartão que deseja ativar, e depois ativar cartão físico, e vai informar os quatro últimos dígitos do cartão. Pronto, gente. É simples, seguro, fácil, rápido. Com a conta global criada, e com o seu cartão já em mãos, vocês começam a ter uma série de benefícios, que primeiro, começa com a emissão, que é gratuita, não tem anuidade, e depois temos as compras, sem ter que pagar o bendito IOF, que é uma taxa que aterroriza o viajante, porque além de poder fazer o pagamento para a aproximação do seu cartão virtual, você ainda não vai pagar a taxa. Olha que maravilha! E é claro que é importante dizer que a Remessa Online, ela entende a dor do brasileiro. Então tudo é pensado para te oferecer taxas justas, uma experiência leve para quem quer fazer transferências internacionais, onde eles têm como objetivo substituir os serviços caros e burocratizados do mercado. Só que se você ficar com qualquer dúvida e precisar de suporte, eles te atendem em português, é claro, através do número de atendimento ao cliente. Se eu indico, é porque realmente eu uso, aprovo, e eu sei que é a melhor opção de cartão internacional, que não vai cobrar o IOF, que vai ser aceito em vários países, e que principalmente me permite sacar dinheiro no caixa eletrônico durante as minhas viagens pela Europa, entre tantas outras vantagens que eu citei anteriormente para vocês. Agora eu vou mostrar na prática para vocês, como eu adiciono o saldo na minha conta, para vocês entenderem como que é muito fácil. Primeira coisa, obviamente, eu abro o meu aplicativo, depois eu vou em adicionar saldo, porque o meu dinheiro acabou e eu preciso enviar os reais que eu tenho na minha conta do Brasil, aqui para a minha conta global. Vou escolher a quantia que eu quero, e automaticamente ele já vai me mostrar quanto eu vou receber em euro, já faz a conversão na hora. Eu vou clicar e avançar, e aí eu vou escolher qual o método de pagamento dessa transferência, que pode ser Pix, pode ser TED, eu sempre escolho Pix porque facilita, e acaba que é tudo muito mais rápido, e obviamente depois eu vou fazer esse pagamento por via Pix, e pronto, agora é só eu esperar, porque não demora muito, esse dinheiro já vai estar na minha conta, e aí eu posso fazer compras onde eu quiser, seja no supermercado, seja em lojas físicas, ou lojas online espalhadas, e por tudo quanto é tipo de site, eu tenho acesso muito facilitado. Na verdade, não tem motivo nenhum para vocês ficarem trocando euro para real em casa de câmbio, vocês ficam pagando taxas absurdas de cartão de crédito, ou então vocês ficam com receio de empresas que não confiam em deixar o dinheiro ali, então isso acabou, porque com a conta global vocês finalmente terão acesso a uma conta de débito internacional, que vai ser livre de UEF, e que vai permitir viajar com segurança, que é o que mais importa, com tranquilidade, e principalmente sem se preocupar com as suas compras, e o dia a dia da sua viagem, ou da sua vida morando aqui na Itália. Ah, e é muito importante eu ressaltar que mesmo que você more no exterior, você pode sim pedir o seu cartão digital, e você que mora no Brasil, além, obviamente, de poder utilizar o cartão virtual, você vai poder pedir o cartão físico, lembrando que é sem custo algum. Agora que você já descobriu qual é a melhor conta internacional que o brasileiro pode ter, você vai fazer o seguinte, vai clicar no link que eu deixei na descrição do vídeo, e vai abrir a sua conta global em instantes, e claramente, se você ficou com qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato com o time da Remessa Online, e você também pode escrever aqui nos comentários, que eu vou te responder e tirar as suas dúvidas. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!